Tive que criar estratégia para poder estar lutando, para não vir tomar um contra-golpe, um golpe surpresa, né? Então eu criei estratégia e técnicas diferentes da que eu faço. E a experiência de muitos anos eu acho que contou bastante. Às vezes a gente acredita que parou, não tem mais jeito, a idade vai chegando, mas eu estou super feliz porque, além de eu ter saído em outra categoria, está me impulsionando a continuar atrás de mais títulos, né? Que vem o Open, o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro também.